Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio do Vida de Jovem, então vou deixar o seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e também mano, me segue no Instagram, mano, é arroba o Chapax, beleza? Segue nós lá, sempre tô postando novidades e tamo junto meu irmão, bora pro vídeo rapaz. Caramba, mas eu fui ali comprar um pãozinho no seu Zé né mano, como sempre, como eu sempre faço e mano, na moral véi, vou ver se depois eu dou um salvo no Alice pra ele descer aqui pra me dar a fortalecida mano, que a Ferrari tá chave mano, consegui vencer daqueles comédia lá, que fez aquela sacanagem com o Alice mano, só que porém véi, já tá com um probleminha na tração dela cara, tá girando só um lado da roda e tá, nossa, muito ruim pra andar cara, muito ruim mesmo, de verdade mano. Sabe qual, você pode me ajudar mano, fazer esse trampo aí depois cara? Eu acho que já sei o que vou fazer mano, vou subir lá na casa dele, vou até fazer uma surpresa pra ele, tá ligado? Vou aproveitar, vou dar uma zoada porque mano... Mano, ele ficou pelado na escola véi, ele não vai aceitar bolado com o bagulho desse cara, tá chapado mano, na moral, mas porra, até eu ia chapar né cara? Só que esse vacilão faz eu ficar desacordado e faz eu acordar no meio da escola só de cueca mano, praticamente mano, sem maldade véi, até eu ia ficar, nossa, chateado da vida Nossa, quanto tempo que eu não ando com o meu rondeiro hein véi, rapaz, o bichinho tá bruto mano, tá top essa criança aqui véi Olha quem tá aqui na nossa frente aqui, olha, sorte que você virou pra esquerda meu parceiro, você vem pra direita aqui, já dou logo uma puxada Esse comediante aí, na moral véi, já tirei um rachinho com ele nos nazantins, eita mano, caraca, essa mina no... Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, quem é aquela ali véi, ó, ó, caraca, na moral véi, vou ter que falar porra sobre essa mina aí véi, na moral, mina nova no bairro véi Ah, mas aí eu vou ter que dar uma ideia né, mano, aproveitar que eu não tô namorando ainda né véi, tô de rolo só mano, tô namorando então Aproveitar pra dar uns, né, uns chaberlin nelas né mano, aquela chabilada cabulosa mano, na moral, fio, se enrolar com essa mina aí vai ser perfeito Mano, na moral, precisar chamar também a rapaziada lá da mansão né mano, chamar o Lucão, o Duque também pra dar uma fortalecida no esquema que eu tô bolando, cara Vamos ver se eles fortaleceram, vai navegar daqueles laranja fácil, fácil, fácil véi, tô criando uma corrida chá pra poder acontecer isso daí, mano Bom, enfim, deixa eu cortar aqui no meio dessa cidade aqui que é mais rápido do que ficar pegando rodovia Aqui a gente vai cortar bem mais fácil, não tá tendo nenhum trânsito, véi, e eu chego rápido na casa do Alisson Aí mano, ia dar um salve nele cara, mas é surpresa né, se eu for te dar um salve nele e falar que eu tô chegando ainda é mais surpresa, caramba Ó, tá tocando a musiquinha chave na rádio aí, fio, se a rádio resolveu voltar a funcionar, tava tendo um problema, véi, por causa da... Ih, olha lá, pode funcionar, é aquela merda de antena ali, certeza, véi, olha lá, funciona e para, ó Preciso levar no lugar bom que os caras conseguirem trocar essa antena aqui, véi, será que ele tá aí, véi? Não tô vendo nenhum carro, nenhuma moto, nada, véi, não tô vendo... Opa, 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 o Mustang dele... Ó, ele ali ó, o safado ali ó, o que ele deve tá fazendo, hein, mano? Vai, ô peladinho Vai começar com a piadinha, ô palhaço Tu que ficou peladinho lá na escola, não fui eu, né meu parceiro? Vai começar com a piadinha? Você já me avisa, você já me avisa E eu lá tenho culpa se você ficou de cueca, mano, fala aí Ah, vai te catar, doido, isso daí não é culpa minha não, aqueles trouxas lá teve o que mereceu, tá ligado? Tu que vacilou demais, mano, na moral, mas aí ó, hoje nós temos que pôr aquele plano lá em ação, mano, que a gente não fez o bagulho ainda, tá falando, falando e não fez o bagulho Mas tinha um plano pra ficar milionário? Eu queria ter, né, tá, mas não tem não Vou falar nós ir lá na house dos malucos lá, tá ligado? Ver o que os caras tem no motor, ver o que os caras tem de preparação lá, né, fio? Porque o carro dos malucos tá forte, velho Na garagem deles destruir tudo aquele bagulho lá, mano, que eles vazarem e tomar E deixa eu te falar um bagulho também, vou precisar de sua ajuda, mano, pra levar minha Ferrari, mano, porque ela tá comprovando a tração dela, mano Só tá girando a roda de um lado só e quando se acelera começa a rodar, tá ligado? Tô ligado, precisa arrumar o bagulho lá Mas aí, esse bagulho dessa Ferrari sua tá dando mais trabalho que o... Aqui ó, aqui ó Bonitão aqui, tá vendo aqui, ó Tá vendo esse bonitão aqui, ó Peraí, peraí, peraí Tá dando mais trabalho que... Peraí, peraí, não, não quero saber desse carro não Descruza a mão aí Não, você vai ficar me zoando aí, mano Descruza o braço aí, rapaz Não, mano, você vai ficar me zoando Vai logo, mano, deixa eu ver esse bagulho aí, essa peita sua aí Não, você vai ficar me zoando, mano Vai ficar me zoando aí Conta até três, te dá um murro, velho Aí, doidão, aí, ó, o que que é? Vai ficar me zoando de criança? Fortnite, viado Caralho, tem uma... Não, na moral, onde você comprou essa peita? Mó chave, mano, quero uma, parça Como assim? É sério? Tô falando sério, é que eu não jogo Fortnite, mas deve ter lá de Free Fire, do Pub Deve ter alguma peita lá diferente, não tem onde você comprou isso aí, mano Eu comprei lá no T-Shirt Series Mania, mano Caralho, mano, é o... Cara, que estampa foda, mano O Fortnite, o bagulho da Nike aqui Ih, mano, e... E atrás, tem alguma coisa atrás aí? Ah, não, aqui atrás não tem, não Tem não, tá me tirando Cara, aí, na moral, parça Na moral, me leva nesse bagulho aí Quero comprar uma peita dessa aí, fio Mano, o bagulho aqui, eu vou ligar pra ele Se tem mais ainda Ou se não, nós encostamos lá logo Não, demorou... É bom, você que sabe, mano Se ligar ou eu dar um salvo nele Vamos encostar, vamos encostar que eu vou ligando Porque se ele não estiver lá no meio do caminho A gente pega e vai comer um lanche, tá ligado? Fechou Faz o seguinte, então Vai na frente, tá ligado? Que aí eu vou te acompanhando Ô, na moral Ah, tá O que que é, velho? Deixa eu dar um jet nesse Mustang aí Nunca andei nessa miséria aí, fio Toma cuidado, mano Que as portas tá novas Lembra que os maluco tirou as portas? Tá novas, mano Verdade Ó, faz o seguinte, não Vamos só com o seu Mustang, mano O Robuxi tá na reserva Eu não quero abastecer agora, tá ligado? Joga o... Vai gastar o meu, é? Ó, é lógico, vai Fazer o quê? O seu tá cheião pelo que eu vi aí, né? Tó, joga o seu Mustang ali pra frente Vou jogar o meu Honda aqui, mano Mano, dá pra passar ali, doido Ou você tá em choque de deixar ele aqui É forgadão, né, mano? Na moral Nem pra jogar a porra do Mustang pra frente Cara, eu vou querer comprar a frita daquela ali, mano Gostei pra caramba do Fortnite Bom, Fortnite não Que eu não gosto de Fortnite Mas, pô Se o cara tiver do Free Fire ou do PUBG lá, mano Na moral Já vou querer o bagulho, mano Ó, mas ele só vende esses tipos de roupa aí? Animadas? Ou ele vende, tipo, marca Supreme? É, Nike? Ó, ele tem das marcas Tipo, várias marcas, tá ligado? Mas, tipo assim Por encomenda Ele tem de outros jogos também, tá ligado? O Urban Six Serio? Caraca, mano Free Fire, tá ligado? Essas paradas tudo, mano Mano, dá hora, hein, velho Na moral, pô Eu vou ver se eu encomendo Mas dá hora com ele do R6 lá Na moral, né, velho Mano, do Urban Six Eu vou logo pedir a Daesh pra ele, tá ligado? Pode ir pá, filho Fala aí, parça Atrás da Daesh pra nós lá Que o bagulho vai ser filé Ixi, mano Mas tá folgado, hein, mano Eu falei que eu que vou dirigir o bagulho, velho Eu esqueci, mano Eu esqueci Então eu entrei logo, mano Eu entrei logo E esse aqui, você arrumou o carro? Tá funcionando certinho, mano? Tá tudo de boa, mano Só coloquei as portas de volta Sim, sim Só coloquei as portas de volta Tá vendo aí, né, o painelzinho E a questão do capô ali Você conseguiu arrumar a trá Porque os caras bateu lá, né, mano Não, eu arrumei Arrumei tudo Precisei de tudo novo, tá ligado? Tudo novo Aham Tá certo Ô, te fala, mano Se seu muçangue não tem aquela versão Semandarte que não tem retrovisor Que aí o retrovisor fica interno Que é um bagulho digital Uma coisa assim Mano, até tem Mas eu sou baixinho, velho E na minha visão O bagulho fica tampando Tá ligado? Ah, você não consegue enxergar, né, velho É, mas ele tem essa versão Tá ligado? Pode crer, mano Tem até, aí tipo assim Fica até o ledzinho aí Do velocímetro no vidro, tá ligado? Mentira, mano Sério mesmo? Tô te falando, velho Caraca, aí é topzera E você não usa o bagulho, filho O bagulho rouba cena, cara É só ligar o velocímetro aí, mano Ah, entendi, mano Dá hora, velho É só ligar o bagulho aí, ó Liga aí, liga o velocímetro aí depois aí Eu vou ligar aqui pra dar uma olhadinha Demorou Bom, vamos descer lá Aí fica mais ou menos que sentido, mano Fica mais ou menos lá perto Mano, pera aí Deixa eu olhar aqui no GPS Olha no GPS aí Ó, perto daquele Daquela avenidinha que tem um triângulo Bagulho de japonês Ah, bagulho de peixe lá? Na onde tem os tacos, ou não? Não É mais ou menos ali É lá perto, lá perto Ah, tô ligado Perto da praia, pode pá, mano Isso Ó, só tomando cuidado, mano Que agora esse cara colocou radar ali Tá dando multa Na onde? Na avenida aqui? A pista aqui? É, ali na pista De quantos por hora? É 120 Ah, tá de bom então, cara É só 30 por hora aqui, mano Tá de bom o quê, doido? Meu carro, aqui meu carro Ele pega mais de 240, maluco Coitado Tá de brincadeira Coitado, né? É, coitado de você Que tá com inveja do bichinho Bichinho é forte, né? Segura aqui Só ver se ele tem força mesmo, ó Vai tranquilo Eita, segura Eita, miséria Segura aí, segura aí Olha que o bichinho vai, mano Tá forte mesmo, hein, fi Tô falando que eu mexo nele Caramba Tá da hora demais Tá forte e tá pregado no chão ainda Pode... É, não, não Rebaixado não tá não, né, mano Mas é isso aí Não, tá pregadinho Vamos lá Vamos lá ver se o cara tem a peita Então que eu quero, mano Vambora Vambora, doido Ai, mano Onde que é o bagulho, fi? Já tá aqui no centro de cidade, cara Aí na frente Vai partindo Vai partindo Cara, na moral, mano Se o cara manjar Fazer comida de roupa, velho Lá na frente aí, ó Não, demorou Eu vou mandar encomendar Sem maldade Pra colocar você de cueca No bagulho, velho Sai fora, velho Tá me tirando? Eu vou mandar o cara fazer isso mesmo Vou fazer escoque Com você pelado no bagulho, fi, ó Vai fora, doido Já Você instala o Uber aí no seu celular aí? Por quê? Estala aí, instala ele aí, pô Instala ele aí que você vai precisar dele, tá? Vai se ferrar, rapaz Tá de sacanagem comigo, mano? É, vai tu, rapaz Vai te tomar naquele lugar, rapaz Vai voltar aí de jegue, doido Sai fora Vamos estar em cima do seu então E aí, parça? E aí, meu parceiro? Beleza, beleza Esse maluco aqui, ele é vendedor, ó Ele se veste com o maluco do shopping, tá ligado? Valeu aí, valeu aí, valeu aí Valeu, valeu, valeu Vendedor não, mano Cara Ô, parceiro, ô Cara, deixa eu ver essa peita aí, mano Caralho, mano, é super Não sei que você comprou esse moletom chavão aí, mano Acabei de comprar aí, meu brother Comprou aqui? Caralho, você tem ainda a Suprima aí, moletom, velho Lançamento? Demorou, mano, demorou Agradece, hein, parceiro É nóis, hein, mano Valeu, hein Valeu Valeu Não, os bonézinhos pode pá, mano E aí, meu parceiro? E aí, Magrela E aí, suavidade Trouxe o maluco aqui, ó Pra provar umas roupas aí Que ele tá querendo comprar umas peitas também Aí, mano Gostei pra caramba Essa da Fortnite aqui, tá ligado? Só que tem um porém Eu não gosto do Fortnite Mas se tiver, tipo, do Free Fire PUBG, tá ligado? Daquele pique lá Eu quero, mano Rapaz, do PUBG eu tenho aí Agora do Free Fire, acabou Caralho Mas sai bastante do Free Fire, mano? Free Fire, sai E as mochilas? As mochilas da Os mochilão, tá tendo? Tá tendo a mochila aí Tem da Dias Tem da Nike Tem de tudo aí, meu Aí é vantagem Aí é puma Tem de tudo De abraçar uma aí Qualquer hora Não, pode pá Vamos abraçar Porque a gente Você pega o da Ocler Pega o da Kiko A nova Inverte, tá ligado? Dá um jeito de pegar Tem da Supreme também, mano? Você tá chegando aí, da Supreme? Tem da Supreme Rapaz, se você não quiser Nós faz encomenda, entendeu? Ó, então é o seguinte Ó, aí sim Tô falando o cara é zica Eu respeito Pera aí, só um minuto aí Olha, seu parceiro chega aí, mano Opa Pera aí, mano Dá uma olhada nas camisas ali, velho Então, mano Você faz encomenda assim Qualquer coisinha que te falta Assim, você consegue colocar nas peitas, mano? Consigo, pô Nós tem estamparia também, entendeu? Ó, fica entre nós aqui Tá vendo o Wallace ali, ó? Ah Esse tempo atrás aí, mano Ele deu ruim com ele ali Os malucos pegou ele E apagou ele, tá ligado? Aí ele acordou no meio das... É, assim Tipo, desmaiou ele, tá ligado? Ah Aí, mano A hora que ele acordou Ele tava no meio da faculdade Só de cueca, fio Cheio de maluco filmando ele Tirando foto Você viu, mano? Tô te falando, mano Depois eu te mostro o vídeo Aí que eu tô pensando Colocar a foto dele de cueca, tá ligado? Na estampa aqui assim Da peita O que você acha, mano? Essa casagem isso aí, pô Não, não, mas Fica entre nós Só nós mesmos, mano Vou fazer uma trollagem com ele Poupar, mano Ô, vai demorar ele Não, não Só um minutinho Eu tava vendo aqui Aí, mano Também depois o bagulho Você consegue peito da... Do R6 também? Do Rainbow Six lá, mano? Aí, ô, Alisson Ele consegue peito da R6 lá, mano Com a Ash Com a Valk, tá ligado? Todo mundo, fio Aí, eu vou querer, mano Eu vou querer uma pra mim, então Eu vou querer uma da Ash aí, ó Vou querer uma da Ash Beijando a Valk, tá ligado? Que tem umas paradas assim Não, não é HitToy, não Ô, enfim Enfim, mano Vamos desenrolar aqui Onde que tá a respeito do PUBG lá, mano? Já que não tem do Free Fire? Aqui, ó Tá na caixa aí, cara Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se tem isso aqui Cara, eu quero estrear esse bagulho aí, mano Na moral Ah, esse aqui? Ah, não, tá ainda dentro Aqui, ó Tô tudo nessas caixas aqui, ó Você pode pegar Experimentando, hein Beleza, mano Demorou, agradece Ah, tem aqui o espelho aqui Ô, valeu, hein, mano Agradece, hein Caralho, mano Na moral, tô cansado de utilizar Esses moletons sem marca, mano Vou ver se mais pra frente eu lanço um dinheirinho aí Comprado a Supreme, fi Que é o moletom jeans aqui, ó Moletom jeans, as ideias Calça moletona Já tem o bagulho aqui Chavão da Nike, tá ligado? Tênisinho também tá portando pesado Só falta a Supreme mesmo Pra ficar bonitão, velho Naquele pique Bom, deixa eu pegar aqui a peita do PUBG aqui Pra ficar chavão Acho que tá nessa caixa aqui, ó Ah, esse daqui serviu certinho, mano Na moral, velho Tá Tamanho GG Ficou pes... Caraca, moleque Olha só, mano E atrás? Será que dá pra... Tem alguma estampa atrás É que eu não consigo ver, cara É, tem alguma estampa atrás Mas tá chave demais, mano PUBG, Baron Royale, mano Que chave, mano Cadê o parceiro? Aí, meu parceiro Aí, rapaz Até isso aí Vocês podem colar aqui na loja Que não tem tudo, entendeu? Só repara que é baixinho lá atrás Tá meio esquisito Mas deixa eu virar O Alisson E aí, mano Aí, ó O que você acha? Esse tênis aqui, velho Olha aqui Eu não achei nada não Ó, deixa eu ver Caraca, essa peita aí tá monstro Mas eu não consigo olhar atrás, mano Na moral Eu vi aqui Ó, curti essa estampa aqui, velho Pesada Mas e atrás? Tem algum bagulho Não tem atrás, mano? Tem, tem Tem um desenho atrás aí, mano Caraca, mano Não consigo ver, mano Desenho vencedor Chica, hein? Tá ligado? Nossa, mano Quanto que tá essa peita aqui, mano Na moral Mano, essa aí, ó Faço cinquentinha pra você, tá ligado? Ô, demorou Eu já vou levar, mano Isso aí, ó Isso aí, ó Você é brother Eduardo Ô, louco, mano Você fez a minha por 89 aquele dia, viado É que a sua é o teu modelo, né, mano O modelo mais novo, né, não? É, esse é o modelo mais novo, tá ligado? Ela é mais personalizada e tal Essa silca aí é mais cara E ela é patrocinar pela Nike também, né? Convenhamos, né, filho? Olha aí Olha o Nike aí embaixo Vou dar um desconto aí, mano Vou dar um desconto Ô, mas eu curti demais, velho Aí, na moral, aí, na moral, pega o dinheiro aqui, ó Dá top, mas você só não consegue ver a traseira dela, né? Porque atrás tem um bagulho top aí, mano Tem? Eu não consigo ver, mano Mas é por qualquer dia eu dou uma olhadinha Eu empresto pra você, tá ligado? Aí você usa pra eu dar uma olhada Demorou? Aí vice-versa aí, pô Demorou, eu agradeço Aí, na moral, já tá dando tempo, mano Já deu a hora Vamos lá fazer aquele esquema lá, filho Bora, doidão Partiu Ô, valeu aí, ó Valeu aí, meu parceiro Tá tranquilo, tá tranquilo Valeu, rapaziada Pode crer, vou divulgar Ó, aquele esquema lá Vou te mandar a foto pelo WhatsApp, tá ligado? Depois eu vou passar aqui e pegar o seu número Aí na face, que esqueminha, demorou? É nóis Figueira, desce, hein Valeu, hein Valeu, tá me ajudando Nossa, mano Olha a sua chapa, na moral, filho Aí, fião Aí E aí, tio Tá tirando, mano? Ia tentar te deixar ido aí Não, vai Que você vai vir correndo De sorte que você vai vir correndo De sorte que você vai vir correndo Se não sei a ver Falei com ele ali sobre os bonés, tá ligado? Ele falou que vai chegar uma encomenda chave aí Boné da Nike, da Adidas, tá ligado? Davi, uns bonés em top, mano Mano, então eu já vou encomendar Eu quero uma camiseta do Free Fire, velho Não, pode pá, mano Do Free Fire É, do Free Fire vai ser meio embaçado Ele tava falando lá, tá ligado? Porque Foi Quando ele foi naquele evento Como chama lá, mano? É É EGS Uma coisa assim, tá ligado? States Game Show Uma coisa assim, mano E aí ele pegou um lote lá, tá ligado? De peito do Free Fire, né, mano? Ah, mas aí Não, impossível Tem que encomendar, velho Se não chegar, vai ser foda Não, vamos ver Vamos ver com ele aí certinho depois, mano Mas quem você ficou conversando com ele lá, mano? Não, eu tava falando sobre o aspecto da R6, tá ligado? Não mais nada Ele falou que vai lançar aí Exclusiva pra nós e pá Pra ficar tranquilo Ah, tá Entendeu então, né? Demorou O cara entrando na frente com tudo aí, ó Tá maluco, fi? Ô, doidão Tá maluco? Facilão Ô Sua moto tá lá, mano? A XT Bora fazer aquele esquema lá, fi Ó, vamos Então vamos de moto, dedão É Nós jogamos videogame até anoitecendo A cana anoitecendo Nós parte pra lá, demorou? Demorou então Vambora, então Caramba, mano Aproveitando que o Ares foi procurar as lanternas ali, fi Vou pegar um pouquinho de comida aí Mano, nunca vi um lugar cheio de comida aqui, velho Olha, tanto de cerveja aqui É que eu não gosto Mas aqui Coca-Cola Sprite Que marca é essa aqui, velho De ser refrigerante Besa? Besa? Sei lá Que isso aqui Ó, fanta laranja A gente tá vindo, caralho Droga Eu não consegui pegar nada, mano Aí, achei, mano Acho que tá Achou o bagulho? Deixa eu ver Empresta uma aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aí, ó É, dá pra bater se eles vêm aqui na frente Toma, né? Bater o quê, doido? Para com isso Vai que os malucos vêm, né, mano? Vai que os malucos vêm aí E pá, né? Aí, mano Não vai bater em nada, não Vira essa boca pra lá, mano Ó, você já sabe o que a gente vai fazer, né, mano? Vê o que eles têm naqueles motores, né, mano? O que eles têm escondido, fi E já peguei o açúcar já Já tá aqui no meu bolso, mano Certeza? Ah, é pra você jogar no motor lá, né? Pra ver se o bagulho dá um... Com certeza, doido Com certeza Dá Mano O quê? Não vai falar que essa máscara aqui é do máscara, mano É, por quê? Se eu colocar ela, vira o máscara, mano? Não, mano É só, tipo, no filme mesmo, tá ligado? Ah, mas porra, mano Achei que o bagulho virar Bom, vamos lá, mano Vamos lá, que não é atrasado, fi Mas é igual, mas é igual, pô Não, aí dentro Só faltou ser marronzona Vambora, fi Aí, fi Mano, tá que tá iluminando bem, velho Vai, deixa eu ver Mano, já é meia-noite e dez, fi Caraca, velho Olha isso daqui Deixa eu ver Tem que torcer pros caras não tá lá no... Aqui, a monta aqui, a monta aqui Aí, ô, eu tô enxergando, viu, mano Eu sou cego, né, rapá? Não, vai saber, né, doido Se você... Sabe, né? Tá conseguindo dirigir aí? Tô, tô de boa Sobe aí, fi Aí Beleza, já tô, já tô aqui em cima Ó, vamos rapidão lá, tá ligado? Pra torcer pros caras não estarem na casa... Não estarem na casa deles Pra gente poder ir lá e verificar todos os carros deles, mano Vê o que eles têm no motor Essas horas eu acho que eles não vão estar lá, não, mano Será? Ah, porque geralmente eles postam racha nesse horário, né, mano? Geralmente Sá agora, meia-noite, um pouquinho Deve ser que... Mano, certeza que eles apostam nessa hora mesmo É, porque eu lembro que da última vez que eu postei racha com eles Foi essa vez Até que você ficou pelado lá, tá ligado? Sai fora, doido Vira essa boca pra lá, maluco É, mano, tô falando só do dia Que esse cara pegou você e deixou você de cueca, cara Foi no mesmo horário que eu fui postar racha com esse cara Tá, de noitão, tá ligado? O tempo que tu ficou peladão lá e o povo tirou foto, tá ligado? E ficou postando nos blogs lá da escola Mano, esse negócio aí, velho Vou denunciar cada pessoa que tiver com essa foto aí, velho Você tá ligado? Que você não pode, né, mano? Posso sim É, se bem que você pode Mas é só eles borrar o seu rosto e se acabou, mano Porque, na moral, eles não têm culpa que você ficou moscando lá, né, mano? Não fiquei moscando, mano Não fiquei moscando É que esses lazarenta aí me segurou, entendeu? Você tem que dar um jeito de pegar esses malucos e fazer a mesma fita, né, mano? Ou então é pior, tá ligado? Dá um jeito aí, sei lá Pode ficar tranquilo que o que é deles está guardado Você pode ter certeza disso, Fiote Demorou, então Vamos descer lá nesse lugar da casa deles aí, mano E vamos resolver essa parada aí urgente Quer dizer, nem a casa deles não, né, mano? É o QG, né? É, mano, é garagem, vamos dizer assim É, porque a casa deles é lá na praia Perto daquele lugar que você alugou lá, né, mano? Com certeza, pô Pode parar Vambora, então Vamos acelerar aqui, fio Bora Aí, mano Onde que é o bagulho certinho, velho? Vem aí Direitinha, direita, direita Direita, certinho Mano, tá meio movimentado isso aqui, hein, velho Vou até apagar o farol aqui, na moral Não, fica tranquilo, fica tranquilo, ó Olha só, mano Esquerda Aí a gente já paramota ali, ó Para no bico ali, ó Qual bico você fala, mano? Direita Bico da direita aqui, certeza, mano? Ai, ai, ai Para aqui, para aqui, para aqui Certeza aqui mesmo? Esse cara não vai desconfiar, não? Aqui mesmo, aqui mesmo Relaxa, relaxa, relaxa Já Opa, tem um carro dos malucos ali, velho Ali, ali, ali Chega, 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 chega Para, dude Você me assustou, caralho Ué, você não viu o carro dos malucos aqui, não, fião? Aqui na frente, aqui, ó Aqui, ó Olha aí, olha aí, olha aí Deixa eu ver, deixa eu ver Olha lá, segura, vou avançar, hein Vou avançar um pouquinho, mano Segura, segura Vai, 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 vai Que eu te descubro Calma aí, calma, calma Cara, droga Escaral, oscaral, oscaral Vem, vem, vem Você está vendo os caras ali, fi? Estou vendo, estou vendo ali Mano, os caras estão saindo agora, se liga Que, aqui, 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 ó Calma aí, velho Os caras estão aí, mano Caralho Mano, mano, mano Acho que deu certo, hein, velho Deu certo, ó Eles deixaram uma porta da garagem aberta, doido Vambora, rápido, rápido, rápido É rapidão, é rapidão Ih, cara, tem cachorro aqui, mano Tem cachorro, tem cachorro Tá zoando, tá zoando Tá onde? Olha o cachorro aí, aí Dentro aí, tá vendo? Não, fi, olha o cachorro aí, mano Caraca, mano O que esse cachorro está fazendo aqui, velho Cara, eu não sei, não sei Tá de boa, mano, tá de boa Mano, as duas estão todas acesas Nem precisou tanto da lanterna, cara Tá olhando pra mim Vai te catar, seu otário Cuidado, não vai fazer o cachorro latir Caraca, moleque Os caras têm um GTA aqui, fi, ó Olha a roda dos caras, mano Olha a roda desses caras Mano, mano Abre o motor desse carro aí, mano Abre a tampa lá Deixa eu levantar aqui, vai, vai Deixa eu levantar aqui, vai Tu vai, tu vai, tu vai Aí, rapaz Mano, olha o motor desses malucos, velho Olha isso daqui O que esses malucos estão mexendo, velho Caraca, mané Mano, tá lá bom o cachorro Mano O cachorro doido Você não tá entendendo, velho O carro desses malucos Tá mexendo até o talo, velho E o outro aqui, mano E o outro aqui Mano, o outro é a Lamborghini, velho Caraca, mano Mano, o que é isso daqui? Caraca, mano Essa Lamborghini aqui tá mexida até o talo, mano Isso daqui Olha isso daqui, mano Do jeito que tá tunado essa parada aqui Mano, isso daqui é um protótipo, mano Protótipo? É, aqueles carros lá que andam pra caramba Que os caras fazem, tá ligado, velho É uma hora que é uma huracan mexidona, mano É um bagulho aqui com paraquedas atrás Doido aqui pra ativar, mano Tu vindo aqui Ô, mano, faz o seguinte Dá uma partida nesse carro aí Deixa eu escutar o ronco, velho Deixa eu ver, deixa eu ver aqui É uma moral Será que dá pra ligar? Pera aí, tem um barulho diferente aqui, mano De boa, tá de boa Vai, vai, dá partida Caraca, desliga, 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 porra Desliga o barulho aí, mano Tá maluco, rapaz Olha o barulho do carro aí O jeito que tá fazendo O cachorro ficou louco lá, mano Você tá doido? Lógico Se liga, se liga, se liga, se liga Só pra você escata aqui, só pra você escata aqui, mano Eu tô no barulho de polícia Eu tô no barulho de polícia Vai, vai, vai Vai, vai Olha o barulho desses ali, mano Caraca Deve ser alarme, deve ser alarme Caraca, mano Que escada gigantesca Olha isso, olha isso Mano, caraca, não é pra você ficar acelerando daquele jeito, não, velho Era só pra... Mano, você deixou o capô aberto do carro, velho Tá que pariu, mano Fica quieto, fica quieto, hein Fica quieto Que isso, mano Ai, tá vendo aí? Esse cara denunciou, mano Denúncia, tá ligado? Traz a polícia e a gente ativa aí, por favor Ai, faz um 10 aí com esse cara O que você vai fazer? Tá maluco? Rapaz, não já... Tá caindo Cala a boca Foda foi essa, cara Eu tô procurando, ele tá procurando Cala a boca, viado, olha lá Mano, para com esse bagulho que eu vou desconfiar, velho Tá maluco, rapaz Acerta o de boné lá, o de boné Você acertou o careca de novo Fica quieto, esse cara, fica quieto Esse cara tá lá embaixo Pô, só, só, só Vem daqui de cima, esse daí, ó Sai daí, velho Vem do outro lado aqui, viado Caraca, tem que ter uma escada em algum lugar, velho Procura aí, velho Caraca, tem que ter, tem que ter, mano Vamos descer lá do outro lado, vai pegar a XT e meter o pé, mano, na moral Vai, 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 vai Vambora, aqui, aqui, escadinha aqui, ó Tem aí, tem aí Aqui, aqui, a porta aqui, vamos abrir a porta aqui, vamos descer, cheguei, 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 cheguei Bora, 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 bora Vai, 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 mano, bora, bora, bora Tá maluco, mano, você acertou a bola duas vezes, maldade na cabeça do carrecão lá, velho Foi três, foi três vezes Vai, 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 bora, 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 bora Vamos cortar pra cá, mano Mano, enfim, a gente já sabe o que esses malucos tá usando, tá ligado? Tá usando nitro, um monte de coisa, velho Pô, mas tá bem, mano, você vai ter que fazer isso aí depois, em alguma corrida, sei lá, velho Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem, pode ficar tranquilo que a gente vai pegar esses caras logo, logo Não, demorou, mano, demorou Vamos partilhar pra mansão e bolar umas ideias da hora, tá ligado? Bora Vai deixando o like e valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei Vai Tchau, tchau